Chega todo mundo aí galera, vamos receber com muita energia positiva, um sorriso no rosto, a Hélida Rafastini. A Hélida, eu conheci a Hélida participando de um evento, então foi uma oportunidade bacana participar desse tipo de momento e se conectar com pessoas que a gente não conhecia. Fica a dica, aproveite o momento que eu já dei aqui, aproveite o momento para se conectar no LinkedIn dessas pessoas que participam aqui com a gente. Ela é gerente de gestão com experiência no ramo ferroviário há mais de 20 anos, atuou com implantações de sistema de gestão ISO, implantação de 6 Sigma e vai falar para a gente aqui sobre a gestão ágil em organizações tradicionais. Chega mais, Hélida Rafastini. Olá gente, que delícia de recepção, energia boa, adorei Tiago. Seja muito bem-vinda Hélida. Obrigada, obrigada, muito bom, muito bom ser recebida assim. E já quero dizer que eu quero aquele curso lá, Home Office de Alta Performance, por favor. Sou a primeira candidata aí. É um desafio enorme esse momento que a gente está vivendo e com certeza a gente precisa aprender mais do tema, sem dúvidas. Com certeza, não é à toa que a gente lançou esse produto, porque realmente a gente fica olhando as necessidades dos clientes e pode ter certeza que o seu voucher já está garantido e já vai habilitar para você aqui no final. Antes de acabar essa palestra, já vai estar no teu nome lá. Mas Hélida, muito bacana estar com você aqui. Quando eu percebi a sua palestra no evento que a gente participou junto, eu já percebi o background que você carrega e a experiência e eu acho muito bacana a gente compartilhar essa vivência das organizações tradicionais frente a esse novo mundo, essas novas práticas, novas filosofias, metodologias e como estão reagindo frente a tudo isso. A primeira pergunta que a gente traz é sobre esse modelo clássico de gestão, muito pautado no PMBOK para gerir projetos e essa diferença do modelo clássico com o modelo de metodologias ágeis. Quais são as principais diferenças das empresas que utilizam os métodos ágeis e das empresas que utilizam os métodos preditivos, o modelo clássico de gerenciamento de projetos? Ô Tiago, eu confesso que eu não sou uma super mega especialista no PMBOK, mas do que a gente vivencia aqui no dia a dia, o que eu vejo é que muitas vezes a gente quer, a partir do momento que a gente tem novas metodologias, por exemplo, a metodologia ágil, que é uma que a gente vem trazendo para dentro das organizações, a gente acaba querendo rasgar tudo aquilo que já era feito dentro das organizações. E para mim, o grande movimento que precisa ser feito é a gente conectar essas metodologias, porque a gente tem muita coisa boa que já acontece dentro das organizações e muita coisa boa que também as metodologias novas vão nos trazendo. Então, um movimento que eu vejo importante dentro das organizações, e aí posso falar até um pouco mais pelas organizações tradicionais, é como a gente juntar essas metodologias. Todos os aprendizados que a gente teve dentro da gestão de projetos no modo mais tradicional com a metodologia ágil. Então, por exemplo, a gente pode, a metodologia ágil, ela traz um aprendizado para a gente muito forte de entender bem a necessidade do cliente, de trazer gestão visual para os processos, enquanto no modo tradicional, a gente sempre fazia a nossa gestão dentro do computador, aquela visão de quem tinha informação, tinha tudo. E as metodologias ágil, ela vai trazendo para a gente uma vivência e uma experiência de que a gente tem que transformar isso para a organização como um todo. Então, o que eu vejo nessa sua primeira pergunta é não rasgar, não jogar fora, mas como eu vou incrementar as nossas metodologias que a gente já utiliza, com o que a gente está aprendendo do Agile. Então, eu posso juntar essas coisas todas e fazer um bem bolado, porque essas metodologias trazem muito aprendizado. O PMBOK, por exemplo, é um processo muito robusto e que não dá para jogar fora, simplesmente rasgar e falar, não vou fazer mais a gestão, porque ele passa por essas etapas. Então, não sei se nessa linha aí, essa primeira conversa, mas eu vejo que a gente poderia juntar as coisas. Integrar e não separar. E aí eu te pergunto, como fazer esse bem bolado? É isso, assim. Dado esse, eu concordo, gênero, número e grau, mas como que a gente faz para aplicar isso na prática, assim? Para fazer essa transição dos métodos clássicos, já entendemos que não é uma transição, mas fazer essa integração dos métodos clássicos e os métodos ágeis. É, o Tiago, eu vejo, assim, falando, gente, que vivências, tá? Não sei se aplica igual, vou falar do mundo que eu já experimentei, né? Muitas vezes a gente fala que as pessoas são resistentes às mudanças, e eu vejo que as pessoas não são resistentes à mudança. O grande ponto é como a gente mostrar para as pessoas a vantagem daquilo que a gente está trazendo de novidade. Então, olhando, por exemplo, o gerenciamento de um projeto, o que que no final todo mundo quer? Quer entregar um bom produto, no tempo correto, na qualidade correta, no custo correto, e que as metodologias são meios que vão nos auxiliar para que a gente chegue no nosso objetivo final, que é entregar um resultado daquele projeto, por exemplo. E aí, como a gente, então, eu parto aqui de um princípio que as pessoas não são resistentes a mudanças e que elas precisam, na verdade, conhecer as vantagens, para mim, o primeiro passo é a gente apresentar para as pessoas, para os envolvidos naquele projeto, quais são as vantagens da gente migar para esse modelo mais ágil. E aí, esse primeiro passo seria, para mim, realmente um passo de apresentar o ganho, o propósito, porque daí depois a gente vai trazer a metodologia, as ferramentas, que elas, sim, vão falar por nós na hora que as pessoas sentirem o benefício. E aí, isso vira avassalador. Porque depois que eu passo a entender a vantagem, eu quero isso para a minha vida. E eu costumo dizer que isso vicia, porque a gente já não sabe mais trabalhar de outra maneira, porque a gente sentiu o benefício. Então, assim, como começar? Primeiro, apresentando o ganho, o propósito, o benefício. E aí, sim, a gente fazer a transformação e trazendo as ferramentas para que a gente possa ver aí, sentir as vantagens da nossa nova forma de fazer, por exemplo. É, as pessoas, acostumar com coisa boa é muito rápido, né? É muito fácil. Então, mas as pessoas precisam de entender que a coisa é boa, porque senão elas vão preferir, vai fazer careta, né? Então, a primeira estratégia para começar a adotar, mostrar vantagens, ganhos, e fazer o processo de sensibilização. Eu acho bacana também uma prática que a gente sempre comenta quando vai conduzir mudanças, que é de fazer os ganhos num projeto piloto, numa área piloto, normalmente uma área crítica, mas menor, onde a gente consiga implementar de forma mais rápida e, principalmente, trazer resultados de forma mais rápida, porque aí a alavanca de sensibilização ela se torna acelerada, né? Tiago, e aí, assim, eu posso dizer isso porque eu vivenciei mesmo essa estratégia, né? Como é que a gente ia fazer uma transformação de uma empresa, né? Com tantos empregados, com vários sites, vários negócios diferentes, né? Um mundo muito grande. E a gente exatamente adotou essa estratégia de a gente começar numa pequena área, né? Numa área piloto, para que a gente pudesse, depois, influenciar a organização como um todo. E aí, se é que tem dica, né? Uma dica, assim, que eu posso compartilhar que também funcionou, a gente começar, de fato, naquilo que é problema para a área. Então, eu não tenho que começar a implementar uma metodologia pela metodologia. Mas eu tenho que estar realmente consciente que o método é para resolver um problema. E se eu começo tratando um problema, uma verdadeira dor para aquela área, para aquele processo, aquela pedra que está ali no sapato, essa transformação acontece mais rápido. porque, de fato, eu trouxe uma tratativa para algo que era relevante para aquele processo. E é igual você falou aí, eu ganho, acelero e também gero o que a gente chama até de inveja positiva, porque aí todo mundo quer, né? Por que o outro agora está melhor a vida dele e eu não posso ter a minha vida melhorada? Então, assim, vivenciei e posso dizer aí que funciona, tá? Funciona, funciona. Aí eu chamo de inveja branca, né? Esse tipo de coisa. Mas, Hélida, grandes empresas também costumam ter muitos funcionários, né? Centenas de milhares de funcionários. E o modelo ágil tem muito dessa pegada de aplicar em times menores. Como que funciona a aplicação desses conceitos ágeis em times maiores? Como vocês lidam com isso? Primeiro ponto que a gente até é assim, eu tenho uma frase que a gente usa muito aqui, que é o seguinte, é partir o boi aos bifes, né? O que a gente precisa fazer? Eu tenho muitos problemas. Então, tendo muitos problemas, eu tenho muitas oportunidades de aplicar a metodologia com vários grupos. Então, o que a gente faz na prática é a gente criar vários pequenos grupos tratando vários problemas. Então, eu posso trazer, por exemplo, a gente até usa alguns termos assim, ah, eu tenho um problema mãe, que é um problema grande, maior, aonde eu vou fazer todo o conceito de desdobramento desse problema, e eu posso ter pequenos times trabalhando nas suas parcelas do problema, para que depois eu possa ganhar velocidade na solução de cada pequena parcela, para que eu possa alcançar um resultado maior. Então, como é que a gente faz? Forma esses pequenos times. E um ponto legal também, que eu vejo que funciona bastante, é como que a gente cria um ambiente, Tiago, aonde todas as pessoas passam a ser solucionadoras de problemas. Então, como é que eu crio um ambiente, primeiro, propício para a exposição desses problemas, e depois, como é que eu envolvo as pessoas, os times, para que eles venham jogar junto com a gente esse jogo de solucionar o problema. E só um ponto que é importante, é que eu preciso desdobrar esse problema em cada nível. Então, eu não posso trazer para o nível lá do meu executante, um problema que ele não tem capacidade de resolver. Mas, quando eu parto esse problema, quando eu fatio esse problema no nível dele, eu trago ele para o jogo e ele vira um solucionador de problemas junto comigo. E aí, o que eu ganho? Agilidade. Eu ganho agilidade, porque eu ganho mais braços, eu ganho agilidade, porque ele que está vivenciando todos os dias o problema, e ele é danado, e ele sabe a causa raiz. Então, eu ganho velocidade na solução desses problemas, quando eu crio uma massa maior, uma vez que eu tenho mais gente, eu posso trazer mais grupos, mais pessoas, fazendo a solução dos problemas com a gente. E como vencer as resistências, as mudanças, por parte da liderança? Porque a gente fala aqui, todos os palestrantes comentam, o principal ponto é o envolvimento da liderança, quando a liderança não quer, nada sai. Como vencer essas dificuldades aí, como vencer as lideranças da importância dessa mudança, de adotar essas práticas? Como fazer isso? Eu tenho vários casos de experiência, e que realmente o líder, ele é quem vai fazer a mudança acontecer. Então, ele precisa ser a primeira pessoa a entender o propósito e o ganho. E aí, eu já vivenciei vários exemplos, tá? Eu já vivenciei o líder que comprou logo de uma vez e quis que a gente fizesse a transformação, dar a solução dos problemas de maneira mais ágil dentro do seu processo, isso facilitou muito. Agora, eu tive também experiência onde o líder não queria, aonde a gente chegava e o líder simplesmente saía, porque lá vem aquele pessoal de novo com essas metodologias que acha que tem a solução para todos os nossos problemas. E como é que a gente ganhou esse líder? A gente ganhou esse líder tratando, de fato, um problema importante para ele. Então, aquilo que era realmente incômodo, que todo mês, toda semana, ele tinha que prestar conta para o nível acima, a gente juntou com ele e falou, vem cá, eu vou te apresentar uma metodologia, e a gente usa um termo muito assim, deixa eu experimentar com você? Eu posso experimentar? E se não funcionar, a gente volta para trás e você continua fazendo como você já está fazendo. Mas, para mim, o ponto-chave é, de fato, tratar uma dor daquele líder, porque aí ele vai saber, ele vai vivenciar, ele vai colher o benefício da metodologia, do resultado, e aí ele vem para o jogo. Mais uma vez, resultados. Porque essas metodologias, elas atacam em ondas. Você já está no mercado há algum tempo, você já viu as ondas que surgem, e aí, pô, agora a bandeira é do 6 Sigma, agora a bandeira é do WCM, agora é do Lean, agora é do... Agora é do Agile. Agile, restrição, otimização de processos, data science, indústria 4.0, e vai. É por aí. Mas, então, os gestores, eles já começam a ficar um pouco resistentes. Espera aí, isso é uma onda passageira ou não? Qual a vantagem, o que isso vai me trazer de bom? Vai mudar. Muito bacana. Vamos partir para as perguntas da galera. Já tem uma pergunta aqui selecionada. Manda ver a produção. Janaine Cândido Santana. Como implementar a transformação ágil dentro de uma organização que tem colaboradores de múltiplas gerações? Baby Boomers, geração X, Y, Z. Temos que ter uma comunicação diferenciada? Gente, assim, Tiago, você também tem muita experiência e complemente, fique à vontade. Mas o que eu vejo sempre é o primeiro, o entendimento por que a gente quer implementar. Porque eu também vejo, e eu vivenciei isso também, é que às vezes a gente quer o meio pelo meio. E a gente não entende que a gente está fazendo a implantação de uma ferramenta ou de uma metodologia para alcançar o resultado. Então, independente da geração que está dentro dessa organização, todos querem convergir para o mesmo propósito, que é gerar resultado, que é melhorar o processo, que é facilitar a vida das pessoas que estão lá no dia a dia. Então, quando a gente tem esse entendimento de propósito, a gente pode, inclusive, tirar muito proveito dessa diferença das gerações. Por quê? Porque eu vou ter aquele que tem muita vivência e experiência do processo, eu vou ter aquele que vai vir com a cabeça muito mais inovadora, e se a gente conseguir converger o propósito, todo mundo conectado com aquele objetivo final, a gente também ganha muita sinergia na diversidade. Então, a diversidade ela é muito rica das gerações. O ponto-chave converger o propósito. A gente tem que alinhar, olha, nós estamos juntos, eu dou um exemplo no tipo de empresa que eu trabalho, a gente tem sempre aquela famosa briga da operação com a manutenção. E aí a gente brinca e diz assim, deixa eu te avisar, vocês são juntos, quem tem que ganhar é o processo. Então, não tem a operação ou a manutenção, eu tenho o ganho do processo. Então, se a gente converge, a diversidade é muito benéfica, muito mesmo. Inclusive, tem empresas que fazem, certamente a de vocês também pratica isso, o job rotation entre os gestores e aí muitas vezes você vê o gerente geral de manutenção partindo para a operação e o gerente de operação partindo para a manutenção para que eles possam sentir na pele o outro lado da moeda, é muito assim, né? Isso mesmo, nada do que a gente praticar a verdadeira empatia sentando lá na cadeira para a gente entender a necessidade do outro, as dificuldades e, de novo, quem tem que ganhar é o processo. O resultado é para o processo e não para a estrutura organizacional. Outra coisa muito bacana de destacar é a importância da diversidade para chegar em boas soluções ou em novas soluções, né? A inovação só acontece com isso. Tive a oportunidade de ir no Vale do Silício no início do ano antes dessa loucura toda que está acontecendo e lá, assim, uma mensagem que me marcou muito foi isso, assim, essas empresas, essas startups, empresas de tecnologia que estão estourando no mundo afora, elas praticam muito esse conceito de diversidade para estimular a criatividade, para estimular a inovação, para fazer com que a empresa saia das soluções normais porque o normal já existe, né? E eles estão em busca da novidade. É bem por aí. Vamos partir para a segunda pergunta. Natália Gregório, qual o principal desafio que vocês tiveram em relação à introdução da implementação do Agile frente à metodologia clássica? É, para nós, sempre assim que vem uma novidade é a questão de ser uma onda. Sempre o primeiro, a primeira reação é ah, mais uma coisa nova, agora é outra forma de fazer, no fundo é a mesma coisa. Então, sempre vem essa questão desse receio de ser uma onda. E aí, o que a gente trabalha em relação a essa questão de não ser onda, mas é em relação ao que você vai ganhar com isso. Então, olha, essa metodologia, ela é nova e o que é a vantagem dessa metodologia? Porque a gente vai experimentar e vai aplicar essa metodologia nova. Esses são os ganhos, esses são os benefícios. e vamos experimentar para ver se isso faz sentido. E também, né, gente, às vezes, eu quero encaixar, tá? Eu vejo isso aqui também, eu quero encaixar a metodologia no meu problema, sem fazer uma análise se aquele problema precisa daquele remédio. Muitas vezes, as empresas, elas querem dar o mesmo remédio para problemas diferentes. e isso não vai dar certo, porque eu tenho que entender qual é o meu problema para que eu possa dar o remédio certo, né? Então, muitas metodologias que funcionam para um problema não vai funcionar para outro. E aí, a gente pode simplificar as metodologias para que a gente ganhe de novo em velocidade, porque velocidade vai trazer mais solução de problema, solução de problema vai trazer mais resultado para a gente. Então, acho que seria aí uma dica, né? De não dar o mesmo remédio, entender o problema para dar o remédio certo. Bacana. Já que estamos falando em dicas, tem uma última saideira aqui para a gente fechar com chave de ouro. Manda para a tela, produção. Qual dica você dá para uma pessoa que quer entrar em uma grande empresa e se especializar em métodos ágeis? É, Bárbara, assim, eu acho que é a Bárbara, Bárbara, eu acho que o seguinte, não precisa entrar em uma grande empresa para você se especializar. Comece já, né? Porque, independente da empresa que você tiver, o que a gente vai esperar de um profissional é que ele seja, de fato, um grande solucionador de problemas.